você precisa de banana, açúcar, açúcar da sua preferência, uma colherzinha de café, café já pronto tá, se você não quiser usar o café, você pode usar o Nescau, o Tode, o achocolatado em pó, pra que, isso vai servir só como corante tá, como colorau, como corante, por quê? pra não ficar aquele doce com aquela cor feia, parecendo o Totô, né, então, que eu colo pra ele ficar, é, ele ficar preto, né, ficar escuro, aí você coloca, você pode colocar o quê? uma colherzinha de Nescau, ou de Tode, no caso eu tô sem Nescau, eu vou um pouquinho de café pra dar uma escurecida no Tode, tá bom, é isso aí, vamos lá galera, já cortei as bananas, tá cortadinho, agora eu vou pegar o açúcar, então, tem que ser as bananas bem maduras, aquela que tá na promoção lá, que você pega duas doze por dois reais, pega a banana bem madura, tá? Então, se tem aquelas bananas maduras, tá jogando fora, não joga mais fora, você vai cortar, fazer um doce delicioso, e é bom, viu? todo mundo gosta, você pode fazer um doce diet também, no lugar do açúcar, você coloca um adoçante, você coloca menos açúcar, você que sabe, né, mas doce tem que ser doce, não adianta, né, doce tem que ser doce, não já fala doce. Aqui tá a panela, fica até o final, que eu vou dar uma dica boa pra você, coloca a banana aqui, ó, tá, só a banana aqui, não pode despreguiçar, vamos aproveitar essas bananas, um pouquinho de açúcar, já coloquei o açúcar, tá bom? Um pouquinho de açúcar, e aqui pode ficar despreocupado, porque aqui assa rápido, cozinha rápido, tá, porque as bananas já tá maduras, então, não demora pra cozinhar, o bolo é raro, o bolo, não, desculpa, o doce rapidinho faz, viu? Pode ficar despreocupado, não vai gastar gás, não vai demorar, não vai perder tempo, ele é muito rápido, porque as bananas tá maduras, por isso que o segredo é das bananas maduras, então, tem aquelas bananas maduras, não jogue fora, faça doce, que tá o segredo, né, então vamos lá pegar o corante, você pega uma colher de nescau, um pouquinho, tá, só pra, como colorar, só pra colorir, pra não ficar com a cor pálida pro doce, não ficar pálido, certo? Então, só pra dar uma coloririnha no doce, pra ficar igual aquele industrial, porque vai dar uma visão melhor, quem vê, vai frutir o aroma também, né, então, isso aqui, é como corante, tá, vamos mexer o doce, né, não precisa por água, não precisa por água, não, porque, porque a banana, ela já tem água dentro dela, tá bom? Então, não precisa por água, aí você faz um fogo baixo, sempre pra fazer doce, um fogo baixo, né, então, não há necessidade de por água, mas se você, se o seu fogo for muito forte, você vai colocando, enfim, uma gotinha, uma colherzinha de água, só pra, mas não precisa por água, por quê? Olha só, olha só, não coloquei água, a aguaceira que tá aqui dentro, ó, então, se você colocar, vai virar um, vai desandar o doce, então, a banana, ela solta a água, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, aqui, o açúcar não vai queimar, aqui, aqui, a banana, olha, como é, tá ficando, ó, tá vendo? Diferente do que do litro, tá seca, então, no caso, o doce de banana, ele não precisa cozinhar muito, rapidinho, por quê? As bananas não tão muito maduras, viu? Então, tá vendo por que tem que ter o corante? Você vê que nem ficou, não precisava de mais corante, né? Então, você coloca uma colherzinha, você coloca aqui, pra ele não ficar pálido, assim, amarelo, né? Pra ficar atraente pros olhos das pessoas, com a pessoa comer. Ó, cozinha rapidinho, então, vê que não demora, né? Então, ó, observa bem, ó, ó, a água que tá soltando, tá vendo? Por isso que não pode pôr água, porque senão, vira uma sopa, tá vendo a água que tá soltando aqui? Isso aqui, ó, só coloquei o açúcar, a água e aquela colherzinha de café já pronta, tá aqui. O café é o colorau, o corante, tá? Então, se não quiser, não quiser colocar, não sei se você não, o certo é eu colocar o quê? Nesse, uma colherzinha de ressalto, como corante, ou potóide, ou achocolatado. No caso, eu não tenho achocolatado. Se eu tô em falta aqui, legal, então, mas eu tenho a banana, eu vou ter que fazer esse doce aqui pra quê? Pra não jogar essa banana fora, dá dó jogar a banana, a banana boa dessa fora, um pecado, né? Então, vamos fazer, vamos aproveitar o doce e fazer uma deliciosa sobremesa, porque a criançada, nossa, desgosta muito. E você pensa assim, ah, mas esse doce de banana é bom, é uma delícia, viu? Fica bom, mesmo isso aqui, e é muito fácil pra fazer, porque não gasta gás, não demora muito, porque a banana já tá madura. Então, o segredo é fazer com a banana bem madura, quando ela tá bem. Então, às vezes, você tá jogando a banana fora, não joga mais banana fora, que tá um macete. É o seguinte, então, o que que cê tem que fazer, né? Fica até o final, vou dar uma dica, mais outra dica, pô, ó. Mas primeiro, você tem que fazer, se inscreva, pô, like, compartilhe, ajuda, porque é o seguinte, às vezes uma coisa parece muito simples, mas dá muito trabalho, porque a gente tem que ficar pensando, pesquisando, então, e descobrindo o que que as pessoas estão procurando. Então, já sei, você vem procurar um doce de banana, então você vem no lugar certo, que aqui, já sei, se você tá cansado de enrolação, de conversa finhada, você quer ver coisa efetiva, você vem no lugar certo, é aqui mesmo. Então, aqui eu vou fazer esse delicioso doce de banana, pra você ver como é que é que faz. Então, aqui a gente chama banana, né? Tem lugar que os caras chamam de poste, outro lugar o cara chama de sabuco de concreto, né? Tem lugar que ele chama de pirulito, de loira, cada lugar chama um nome diferente. mas aqui onde eu moro chama banana, né? Espero que lá nos Estados Unidos é banana, no Canadá é banana, no Japão é banana, na Bahia é banana, no Ceará é banana, em todo lugar é banana, mas o pessoal tem mania de colocar apelido nas coisas, né? Então, o nome verdadeiro é banana, mas cada lugar eles colocam um apelido diferente, né? Então, a gente tem que respeitar o sotaque regional das pessoas. Então, aqui a gente chama banana, eu não sei, né? Então, aqui é doce de banana, certo? Eu não sei como é que chama aí. Cada lugar tem um nome diferente, né? Tem lugar que chama palito de fósforo. Então, cada lugar, porque os pessoal parece brincadeira, mas não é, galera. Porque o pessoal, eles gostam de pôr apelido nas coisas. Mas, bom, mas vamos lá. Chega de enrolação, é o seguinte. Então, a dica que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Olha, o segredo é que se fazia banana madura, né? Então, galera, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né, galera? Porque a gente posta, então eu tenho muita responsabilidade, tá? Por quê? Porque às vezes parece uma coisa boba, parece uma besteira, mas não é. É que é um trabalho muito sério, é uma coisa importante, tá? E um alimento, é um dos, coisa muito importante. Então, se inscreve, dá o like pra quê? Pra fazer o nosso trabalho. Porque, às vezes você vê um vídeo assim, você pensa assim, isso é uma coisa muito simples. Mas não, galera. Dá trabalho pra fazer. Por quê? E aqui a gente tá usando açúcar, né? Tô usando o gás. Tô usando a bateria da câmera, celular. Tô dedicando o nosso tempo todinho pro nosso trabalho. Então, qual o nosso salário? O nosso salário é quando você se inscreve. Quando você faz um comentário. Isso aí incentiva nós. Por quê? Porque a gente vê que tem gente assistindo. E tem muita gente assistindo. Porque se você vê assim a visualização, você pensa, não. Ninguém tá vendo isso aí. Mas tá assim, milhões de gente vê. Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, lá no... Até na Rússia o pessoal vê. Você acredita? Você pensa que não tem ninguém vendo. Porque, às vezes, não aparece pra você o número. Mas eu vejo pelo aplicativo aqui. E vejo a idade das pessoas. As pessoas estão assistindo. Então, tem gente assistindo sempre. Então, por isso que você tem que pôr o comentário. Por quê? Porque a pessoa vai assistir o vídeo. E vai ler o seu comentário. De repente, ele pode ficar curioso. Clicar na sua foto, do seu comentário. E ir lá no seu canal. Ir lá, porque tentar conhecer você. Por quê? Aí você faz um comentário criativo. Ele fica curioso pra saber quem é você. Por isso que é bom você participar. Então, aqui... Um aplicativo de... Não é assim você... Ah, eu tenho inveja da pessoa. Eu vou... Eu vou fazer isso pra... Não. Nada disso. Aqui é assim. Aqui é um negócio que você tem que interagir. Certo? Quanto mais você interage, mais você ganha dinheiro. Quanto mais você assiste, mais você ganha. Quanto mais você interage, mais você ganha. Por quê? Porque se você coloca o seu comentário, você tá fazendo propaganda do seu canal. Você tá interagindo. Então, o YouTube tá vendo. Agora, se você sacaneia... Então... Se sacaneia, como é que sacaneia? Você assiste o vídeo e não se inscreve. Aí, você tá sacaneando. Por quê? Eu tô te passando um serviço bom. Prestando um serviço pra você. E você não tá me dando um pagamento. Qual o seu pagamento? O pagamento é você fazer um comentário. Se inscrever. Então... Pelo menos, então... O que você tem que fazer? Assista o vídeo até o final. Tá bom? Se você assistindo o vídeo até o final, você tá me ajudando. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, viu, galera. Não é que que o tijolo falou pro outro. Há um ciumento entre nós. Então... O que que a banana falou pra outra banana? Nada. Porque banana eu não falo. Mas vamos que interessa, galera. Então, aqui... É doce de banana, né? Ó. Olha só. A gente vai conversando. É conversando, galera. Pra poder... Pra passar. Não sai daí. Continua aqui. Por quê? Galera. Tanta coisa que você assistiu. Você falou. Já era interessante. Então, você sabe o que é o mais interessante? É um vídeo próprio. Eu mesmo que tô fazendo. Até. Eu não tô pegando um conteúdo de outra pessoa. Então... Isso é importante. Então, quanto mais simples a coisa for, mais as pessoas vão assistir. Se você faz uma coisa muito chique... Ah, a dica que eu ia dar no final é o seguinte. Quanto mais simples for o seu vídeo, mais as pessoas vão assistir. Por quê? Se você fazer uma coisa muito chique, eles vão pular o seu vídeo. Já tá pronto os outros aí. Vão pular o seu vídeo. Por quê? Por quê? Porque ele vai achar... Ah, tá chique demais. Essa pessoa é magnite. Então, quando você é magnite, você tem que fugir que não é magnite. Pô, você pode ostentar, mas aí... A pessoa vai falar que é feio. Então, você tem que ser simples pra quê? Você engraçar todos os corpos. Tanto os magnite, quanto as pessoas simples também. Então, você não pode fazer um conteúdo fechado só pra sua religião. Não. Você tem que fazer aberto pra todas as religiões. Então, por quê? Por quê? A não ser que você faça só pra sua... Pra sua galera, né? O grupo, do seu grupo, né? Então, é o seguinte. Aqui tá pronto o nosso doce, né? Aqui tem que ter um corante, tá vendo? Porque ele tá meio amarelado, meio pálido. Então... Bom, chega de conversa fiada. Vamos falar sobre o doce. Então, o doce é isso aqui, galera. Tá quase pronto. Falta mais um pouquinho. Vamos continuar. Eu fiz sem corte pra você ver que não tem troco. Porque, às vezes, a gente faz uma edição, a pessoa fala... Mas, aí, você já tava com o doce pronto, fingiu que tava fazendo. Então, fiz direto sem corte pra você ver que eles tamo fazendo de verdade, ó. O fogo tá ligado, pra você ver, ó. O fogo tá ligado. Tá bom bolinho aqui. Não é um vídeo fake, não. É verdadeiro. Então, nós tamo fazendo o mesmo doce de verdade. Tá? Pra vocês verem que... Porque, às vezes, a gente faz um vídeo pequeno, editar. A pessoa pensa que... Não fiz esse vídeo aqui, porque tem muita gente que gosta de vídeo grande, né? Mas, tem pessoas que gostam mais dos vídeos pequenos. Então, vou fazer isso aqui pra você que gosta de vídeo grande, de entretenimento. Bem, é necessário também, né? Então, tá aqui, claro. O vídeo tá comendo. É só falta o corante, né? Falta o corante aqui, que é um pouquinho de chocolate. Mas, eu tô sem chocolate, então ele vai ficar assim, meio pálido mesmo. Você não repara. Porque o café, mesmo assim, ficou pálido. Mas, é isso aqui, ó. Tá pronto. Já fez pra ele esfriar. Vamos comer rápido. Doze minutos, né? Dez minutos, dois minutos, tá cheio. Então, aqui tá pronto o nosso delicioso. Doce. Pode fazer tranquilo, que ele não gruda na panela, tá bom? Aqui, galera. Eu vou mostrar pro lado pra você, ó. É a suca, mas ele não gruda na panela, viu? Aqui, ó. Veja aqui o fundo da panela, ó. Tá vendo? Não tá grudando, tá vendo? Vou pegar o outro diluir aqui, ó. Não gruda na panela, tá vendo? Porque a banana tem um amido, né? Ela não deixa grudar. Bom, quase pronto. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá bom o doce, viu? Ó, tá pronto. O meu tá assim, porque eu não coloquei o chocolate. Então, você coloca um presente de chocolate como corante, porque ele escurecer. Tá com a cor bonita, mas ele já tá pronto. Por quê? Precisa cozinhar muito, que as bananas já é madura, né? Não sei, você vê que demorou. Demorou assim, faz de uns 13, 14 minutos. Então, sem corte, sem nada, sem edição. O nosso doce tá pronto aqui, ó. Então, é o seguinte, galera. Aí, fala assim, ah, é por isso que a gente fez agora direto o outro. Fala assim, ah, você tá fazendo marmelada, né? Não, é marmelada não, que é doce de banana, tá bom? Então, é o seguinte, galera. Fiz até o final, deu o quê? Deu uns 13 minutos, 14 minutos o doce. Então, em 14 minutos o doce fica pronto. Aí, você tem que colocar o nescau pra dar uma escurecidinha nele, tá? Ficar com uma curva nele. Então, se inscreva lá, que tá pronto o nosso doce de banana. E a panela não queima no fundo, viu, galera? Você só coloca o chocolate pra ficar uma colherzinha pequenininha. Isso aí, se inscreva.